Olá galerinha, hoje a gente vai jogar Roblox no Break in Storm Só que pra escrever editoria tem que ter os negocinhos Toma, beisebol! Qual que você escolheu aí? Adulto? Ok Bora, 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 bora Quem consegue sobreviver mais tempo, hein? As crianças que a gente vai ter que cuidar aqui, ó Vou cuidar da prioridade Vem vindo a nossa casa Ah, aqui, ó Ah, meu filho, ó Minha filha, ó, ó Fica de olho na minha filha aqui, hein? Fica de olho, tá? Então vem aqui em cima Qual que é a minha filha? Eu vou escolher aqui Ah, escolheu esse Ah Não Não deitou Deitou, né? Não deitou, né? Não Não deitou, não deitou, não deitou Não conseguiu deitar Ó, fica de olho na minha filha aqui, hein? Se ela bagunçar alguma coisa Aí É Prioridade Prioridade Tu não vai priori... Priori... Parabéns pra mim Que eu dormi Nesse Nesse aqui Nessa cama aqui Parabéns pra mim Agora não tem como trocar Não Não Vamos colocar Quatro aqui Ah, tá aqui Tá, tá, tá Eu tô com fome Ah, o ataque O ataque Ok Quem que tá na torta? O mal educado Educado Ele é um mal educado Porque ele abriu a porta Não, não quero mais ninguém em casa As pessoas são doidas aqui As pessoas são meio doidas Vou Aqui uma lista Tá Ok Preciso comprar um prato No mercado Ih Você piorou A situação? Ó Só que Ah Aqui, ó Aqui não Desligou Vamos lá Vamos ver É, vamos Que isso Tomara que isso não seja Para piorar Do Pior 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 Ah, não Não sei falar Prioridade Prioridade Isso não vai piorar Nossa situação Amara Vai piorar Espero que não seja algo preocupante Você escolheu o mesmo quarto Não, peraí Qual que você escolheu? O azul? Não Qual que você escolheu? Esse aqui, o verde? Ah, esse aqui, o verde O verde O verde Vai, deita Deita Vamos juntos Vamos Estamos juntos Tomara que a minha filha Não tenha pesadelo Tá nos atacando Esse cara aqui Esse cara tá nos atacando Tuma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, cadê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Meu Deus Dinheiro 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 Ninguém pega o meu dinheiro Para comprar meu prato Eu quero comprar prato Tá Tá Todos sobreviveram Verde Teve ataque Todos sobreviveram Vamos Proteger Só o nosso quarto Quarto aqui Só o quarto? Só o nosso Quarto Só o nosso quarto Tem gente lá fora? Porque aí não vai ter como abrir A gente tranca a porta Não é? Aí não ia piorar Mas tu Ô filha Tu não é gamer não ainda Se você Fazer alguma coisa aí No computador Do meu amigo aqui Tu já sabe, né? Ele que vai Te botar De castigo Eu vou deixar Não Não vai botar vírus aí, né? Não vai botar vírus, né? E pronto Aqui não vai Não vai entrar ninguém agora Aqui não vai entrar ninguém agora Banheiro Bedroom Não Bedroom Bedroom Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra botar Dá pra Dá pra botar Pra 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 ninguém Pegar aqui É? Eu acho que não Aí pronto Quem que Que faz isso Em casa? Você fez um Você Protegeu mais a casa Caraca Caraca Eu que não protege mais Por quê? Oh, anoiteceu Rápido Ainda sobraram Terem Patinhas de pizza Oh, quem sentar aqui Primeiro Pra mim Pra mim Pessoal Sim Eu 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 Ficou Ficou É que ficou Assim Sim Agora 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 Vai Se esconder Esperamos que a barrigada seja o suficiente, bora, bora dormir, bora dormir lá. Vamos aqui, ó, para o nosso quarto, aqui está tudo tampado. É o verde, aí, aí, vai, deita, deita, vai, isso. Foi, 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 tá, bora lá, bora. Eu protegi muito aqui, protegi muito, ah não, como assim, invadiu, 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 vários, vários invadiram, toma, 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 vamos ajudar esse cara. Ele vai morrer, toma, deixa eu dormir, paz. Mais um dia bom, quer dizer, mais um dia ruim. Todos sobreviveram. Vem aqui já, hein. As barricadas, cara, infelizmente eles... Tá, 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 eu já vi, eu já vi. Ok. Imagina ela, partindo. Meu Deus. Puta porta tá aberta. Se você vir, eu não tenho medo. Ah, vamos aqui, aqui, se esconde aqui, aqui atrás, no armário. Shhh! Shhh! Pode ver. Mas é nem uma arulha. Shhh! 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 Marulha. Pode nos ver. Jojojojo. Pinkstock. Vamos ver melhor. Pinkstock. Não tem ninguém, acho que eu vou me preocupar, não é isso? Vamos subir, vamos subir. E prioridade caiu. Meu filho! Ele subiu as espadas. Rápido, eu reparo o porão. Bora, 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 bora! Corre, corre, corre! Vamos, 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 vamos! Traca! Vamos, bora, bora! Mata esse aqui! O que é? O que é? Não sei. Eu tô tentando pegar isso aqui. Pra depender. Não dá. Vou pegar pelo menos uma maçã, né? Pra gente comer. Ai, mais uma. Vamos comer também. Ok. Peguei dinheiro! 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 Ah, isso aqui não tem como pegar. Ah! A escada, isso vai pra quê? Acho que é pra botar em algum lugar. Como é que eu tiro a escada? Tirou. Tirou. Tirou já. Tô perdendo o HP. Tô perdendo o HP. A escada não esclarece, tem mais? Ai, entrou! Entraram! Vem! 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 Vem pra cima! Toma! 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 Leru, leru, leru! Ninguém me deixa pegar! Ha! 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 Ninguém me deixa pegar! Leru, leru, leru! Hã? Xero! Bora, 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 sobre aqui Ai, eu acho que eles se afastaram daqui Bora Já que tem três pessoas e dá pra dormir Nós temos medo, pô Ah, não acredito, o que que houve? Cuidado, cuidado aí Cuidado pelo seu caminho Cuidado pelo seu caminho Vou comprar kit Tenta dropar agora Eu tento dropar Dropar? Sim Não, acho que, ó Bota aqui, ó Não dá pra dropar, não Dropar Dropar? Não dá pra dropar 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 Tem um prato, sabe por quê? Vamos dormir? Vamos tentar, né? Eu não consigo dormir agora Descansado já desse cara Dorme, dorme Ok Ok Tem muitas coisas Ah, já sei, já sei Eu consigo, ó Eu consigo, ó Fazer isso Ufa Consegui subir aqui Ok Ok Nada Tem 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 nada Alguém está lá na porta Vamos Vamos Acho que é pizza Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Bora O que é pizza? Deixa que eu abro aí Aqui 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 Mas ele está diferente Não é? Espera aí Espera aí Espera aí Não 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 Oh Oh O bicho tem que lutar com ele Ah 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 Ataque Cuidado Cuidado, hein Cuidado, hein Ele fazer assim Quer dizer que ele vai Ele vai virar, hein Ele vai voar, hein Ele vai voar, hein Ele vai voar, que é meu amor Espera ele parar de virar Olha aí Olha aí De ele virar a cabeça Já sabe, né Eita Corre Vou comer Vou beber Vamos levar ele lá pra cima Que lá em cima ele não ataca a gente Ataca sim Ataca sim Tu tá Tu tá me enganando Vem Dá pra acabar, dá pra acabar Vai, 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 isso Vou colocar um pouco de energia Eu vou dormir aqui, hein Ai Pra ver Ai Um, um mais Ai Eu tô bem Ai Aqui ó Uma caixa de petição Não tem petição? Não E ai Hora de dormir É hora pra gente dormir Ai meu Deus Eu tomei dano E ai Eu to bem Ah não Acho que agora a casa, a casa caiu A casa vai cair Ai A casa vai cair, meu Deus Melhorei muito a casa Pra nada E não conseguem nos atacar Agora Agora vamos dormir Ah, dinheiro, dinheiro É o que eu to precisando Ai Ai Mas Tris Tô tendo todo atacado Meu cura aqui Como é que eu te cura? Tem como curar? Pera aí Pera aí Pera aí Vamos lá embaixo Um alarme disparou Cuidado Ok, ok Vamos lá Abre, cara Abre Aqui Não Não Eles estão ali Não, mas ele tá saindo não, né? Ah Ah Ele nos viu Ele nos viu Ah oh Agora tem que derrotar ele? Não Acho que não Acho que Ele está Ele está vindo Corre Corre Encontre o esgoto Encontre 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 o esgoto Tenho certeza Que lá E lá Estaremos Seguros Ai Ai Vamos Vamos Conseguimos? Nos pegue Ai 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 Os gatos Está aí mudado Tá mesmo Pera agora Ai E agora Fazer parkour? Não Pra lá não é Ai, hoje tem que fazer parkour Pera aí Que não é assim Cuidado Vem cá Pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Caminho Ah Tinha que esperar Ah Foi, foi, foi Poxa O cara perdeu Pula Seja rápido Ai Ai Me ajuda Como é que ajuda? Ai Consegui? Sim Obrigado Estava precisando de muita ajuda Eu vou ter que tomar mais cuidado Ah Mas fica perto de mim que eu posso cair também Ah Cuidado 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 Alegre Mano É É Me I E cá Será que tem como ficar junto com ele? Acho que não, tem que observar qual o movimento dele pra eles depois atacarem. Meu Deus! Sumiu? Olá! Meu nome é Eito Assustador. É, a gente percebeu! E até agora... Tem jogado no modo fácil. Para a sua sorte, isso está prestes a... Hora de morrer. Hora de morrer! Uh oh! Espero que isso não machuque muito você. Me cura aqui, me cura! Meu Deus! Tchau! Tchau!